Devocional Tudo Para Ele, 15 de dezembro Aprovado para Deus Texto base, 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-se a Deus aprovado Como o obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Se existe alguma verdade que você não consegue expor Insista até que eu consiga Se não o fizer, alguém ficará mais pobre para o resto da vida Esforce-se para enunciar para si mesmo alguma verdade de Deus E Ele o levará a expressá-la para abençoar outra pessoa Passe pelo lagar de Deus, onde as uvas são esmagadas Você deve lutar até conseguir expressar essa verdade experimentalmente E então, tempo virá em que ela se transformará em vinho Para fortalecer a outros Mas se você se acomodar e disser Não vou lutar para expressar isso por mim mesmo Vou lançar mão das ideias de terceiros Então, a exposição não terá utilidade para você Nem servirá para mais ninguém Tente expor para si mesmo o que você crê ser uma verdade de Deus E assim Ele terá a oportunidade de passá-la a outra através de você Crie o hábito de desafiar a sua mente A analisar os fatos que ela aceita sem questionar As posições que assumimos não serão realmente nossas Enquanto não as tornarmos nossas pelo sofrimento O escritor que mais nos beneficia não é aquele que nos lega algo que não sabíamos Mas aquele que expressa uma verdade que já estava em nosso interior E desejávamos ansiosamente saber manifestar Música Música Amém.